Vestida pra matar O ouro reflete no meu corpo Bebida pra esquentar Só de olhar vai passar sufoco Os crias já vão encostar Pro bagulho ficar louco Sempre trajado de lalá Diamante cravejado no pescoto Hoje eu vou sentar pro trem Só pra incomodar Chama de beat, mas não dá nada Sou a mais braba, pode falar Hoje eu vou sentar pro trem Na sala de estar Pode falar, pode falar Tu que queria, tô no meu lugar Hoje eu vou sentar pro trem Só pra incomodar Chama de beat, mas não dá nada Sou a mais braba, pode falar Hoje eu vou sentar pro trem Na sala de estar Pode falar, pode falar Tu que queria, tô no meu lugar Dropa, dropa na base que tem Sei que cê quer de uma vez Seu perigo é sendo gostoso Fazendo com a língua Aquilo que ninguém te fez Enche meu copo de gin Enche meu bolso de gin Te dou amor e carinho Deu meu jeito, é safadinho Oh yeah Hoje eu vou sentar pro trem Só pra incomodar Chama de beat, mas não dá nada Sou a mais braba, pode falar Hoje eu vou sentar pro trem Na sala de estar Pode falar, pode falar Tu que queria, tô no meu lugar Hoje eu vou sentar pro trem Só pra incomodar Chama de beat, mas não dá nada Sou a mais braba, pode falar Hoje eu vou sentar pro trem Na sala de estar Pode falar, pode falar Tu que queria, tô no meu lugar